Olá, malta! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui com o Johnny. Hoje vamos continuar aqui com aquela onda dos headphones. E desta vez venho falar convosco sobre vários tipos de headphones. Bluetooth, neste caso, deixe-me especificar. Bluetooth, porquê? Porque vamos, não digo comparar, mas talvez tentar perceber se vale a pena comprar headphones Bluetooth caros em vez dos baratos, ou então comprar os baratos em vez dos caros. Bem, o que é que eu tenho aqui hoje comigo? Eu tenho aqui estes últimos que eu apresentei no último vídeo, que são muito parecidos aos Bose, cá está, são os Levine. Eu, sinceramente, gostei muito deles. Têm um som muito nítido. Têm um bass mediano, não têm um bass muito alto. Aliás, até fica um pouco melhor quando têm o Active Noise Cancelling Active, ou seja, porque ele tem Active Noise Cancelling. Está aqui este botãozinho que te permite fazer o Active Noise Cancelling. Por exemplo, eu costumo notar muito quando venho do trabalho e venho para o comboio, consigo ouvir vozes das pessoas, não muito, mas aquele barulho do comboio elimina completamente, o que é ótimo, até se for de avião, é fantástico. O que é que eu tenho a dizer sobre eles? São muito confortáveis, a construção não é a topo de gama, mas é bastante aceitável, e vá lá. São completamente interessantes, e estes que estão aqui custam à volta de 40€ na Amazon. Depois tenho aqui uns headphones que eu gosto imenso, imenso mesmo, 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 porque estes são os Blue Dew, os Turbine T2 Plus. não têm a Active Noise Cancelling, a construção é muito, muito, muito aceitável, não é a topo de gama, mas muito aceitável, um som incrível, tem um bass muito puxado, até se calhar, mas para quem gosta de bass, estes são muito bons. Têm, além disso tudo, rádio, podes colocar um cartãozinho microSD para pôres as tuas músicas, são confortáveis, e eu gosto, eu gosto deles. Estes são um dos headphones que me têm acompanhado, e lá está. Olha, por exemplo, podes metê-los assim, levas na tua mochila, e ficam muito bem. Por exemplo, enquanto estes, não é, estes, chegas aqui e metes-os assim, também dá muito bem. Nenhum deles, nenhum destes, que aqui está, entre estes e estes, os Blue Dew e os Levin, têm a caixinha, ou uma linha para poderes levar para os proteger, não têm, atenção, este não têm. Em termos de qualidade, eu gosto muito destes Blue Dew, muito mesmo, ok? E nem sequer estamos a falar, que já vão, sei lá, dos modelos mais elevados, sei lá, o T4, o T4S, o T5, o T5S, o T6S, o T6S, embora o T6 já sabemos que aquilo foi um bocado falhado, mas tens outros, tens os UFO e entre outros da Blue Dew, mas estes, para quem quer algo barato, na ordem dos vinte e poucos euros, são fantásticos, ok? Estes. E agora, vamos falar de algo que até traz uma malinha aqui, para tu poderes transportá-los, podes proteger, mas com valores muito acima daquilo que aqui tenho, ok? E isto já vos devo dizer alguma coisa, ok? Já estão a ver o que é, não é? Estão a ver. Estes são os Beats Wireless, e são a versão 3. Então, bem, o que é que vem aqui dentro? Oi, 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 já soltou, isto é aquelas coisinhas para a umidade, até vem dentro, ok? Isto é bom, é bom, é bom. Resulta. Então, é assim, em termos de construção, eu não sei, sei de dizer que sou melhor do que qualquer um destes que eu tenho aqui. Porque nada disto é metal, continua a ser tudo plástico, embora internamente tenhas aqui esta parte metal, que é muito importante, porque eles costumam partir por aqui. Mas, se formos olhar para os Blue Dew, também sou metal. Se formos olhar para os Levin, também sou metal. E, então, o que é que faz estes fones custarem 300 euros? Não sei. Mas, quando tu tocas neles, tu sentes algo premium nestes fones. Não sei porquê, mas eu sinto algo premium aqui nestes fones. Eu, quando os ligo, por exemplo, aqui neste botãozinho, ele dá aqui umas luzinhas. Epá, não sei, tem algo que os faz mais do que os outros. Em termos de som, não há comparação possível. São mesmo bons, ok? Atenção que estes que aqui estão não ficam muito atrás, certo? Mas estes têm um som muito bom. Também, não sei se temos de ter em conta que Apple agora adquiriu isto, não é? E são donos da Beats. E pronto, não sei. Mas estes são os Beats Solo 3 Wireless. Aqui, a dobragem para se encaixar dentro da malinha. Esta malinha que aqui está. Epá, não sei. Tu tens um feeling muito pro. Vejam, ele até faz um encaixinho em tudo. Os outros não fazem encaixinho em nenhum destes. As esponjas aqui dos auriculares são muito, muito, muito confortáveis. Aqui em cima, o AutoCars não parece muito confortável, mas depois na cabeça até nem custa muito. Agora, há aqui uma coisa que eu quero e gosto de indicar. Estes não ocupam, quer dizer, eles ocupam a orelha toda, mas não abrangem totalmente a orelha. Por exemplo, como estes do Blúdio, em que quando os colocas, eu até vou colocar aqui, quando os colocas, eles ficam mesmo a abranger a orelha toda e que isola muito mais os ruídos exteriores, certo? Por exemplo, os Levin, embora tenham um formato completamente diferente, também fazem o mesmo. Obviamente, depois tem o Active Noise Cancelling, que melhora e muito. Estes, os Beats, as coisas já são diferentes. Parece que abrange, mas eu sinto mais pressão aqui na orelha e parece que, não sei, parece que me tirou um bocado de conforto aqui nas orelhas. Nada disto elimina a qualidade de som incrível que têm, certo? Mas lá está, em termos de construção, acabam por parecer muito mais premium do que os outros. Em termos de design, tem um design cuidado, obviamente. Tem um design muito cuidado. Se eu tivesse que comprar, eu, atenção, isto é a minha opinião, se eu tivesse que comprar uns iPhones agora, destes três que aqui estão, se eu fosse olhar à carteira, eu talvez fosse para os Blúdio, embora não tenham Active Noise Cancelling, ok? Porque a qualidade disto é muito boa. Aliás, a Blúdio tem-me vindo a surpreender em tudo, em tudo. Embora não tenha uma linha, mas não faz mal, com 4, 5 euros vais ao Ebay e compras uma bolsa para transportares os headphones. Estes, embora sejam muito parecidos aos Bose, não têm qualidade dos Bose nem perto nem de longe, mas têm um bom som, certo? Têm mesmo muito bom som. Agora, estes eu não compraria mesmo pelo preço, porque acho que o que tu obtens com os outros, que eu tenho aqui da Blúdio ou da Levin, não compensa o que tu vais gastar nestes fórdios. Não compensa. Custa-me acreditar que isto seja verdade, mas não compensa. Não compensa mesmo. Se calhar, se eu estivesse a comparar aqui com os Bose, ou a Audio-Técnica, não sei. Talvez eu servisse por esses, mas eu também não os testei. Não quer dizer que não venha a testar no futuro, porque o canal tem vindo a testar muitos headphones e etc para gaming e tudo. E temos visto aqui muita coisa. Mas não desfazendo aqui os Beats, certo? Porque os Beats são muito bons. São mesmo muito bons. Eu gosto, 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 gosto imenso. Com todo o cuidado que tem com as mariquices todas que isto tem. E a forma automática, como se, por exemplo, se liga a um iPhone. Eu não uso iPhone, mas eu já tenho visto e já testei, obviamente, num iPhone. E é tipo, pá, já está. Ok? Mas também pertence à marca. E então é assim, pessoal. Foi aqui a minha análise cuidada, entre aspas, de se deves ou não deves comprar headphones Bluetooth caros. Se tens o dinheiro e não te importas de gastar, é pá, sim, ok. Vai lá e compra, compra Bose, compra Audio-Técnica, compra Beats, compra outras marcas de alto nível. Mas se, por exemplo, estives a pensar gastar na ordem, sei lá, até aos 60€, até aos 60€, eu via para os Bloodio, também estes, mas talvez os T5. Eu ainda não testei os T6, já ouvi falar muito dos T6, que não eram muito bons, mas, por exemplo, dizem que os T6s já estão melhorados, mas tens outros headphones da Bloodio com grande som. Então, eu vou trazer, dentro de pouco tempo, outros da Bloodio para vocês verem, mas, sinceramente, se estiverem na ordem dos 60€, vão para a Bloodio. Pá, sinceramente, vão para a Bloodio. Se queres algo com Active Noise Cancelling, eu... Eu costumo dizer isto, mas não vão para estes, ok? Não vou para a Levin, vão para a Bloodio outra vez. Eu não estou a fazer publicidade da Bloodio, mas vão para a Bloodio, porque a Bloodio tem um Active Noise Cancelling muito, muito, muito bom. Então, assim, malta, espero que tenham gostado deste vídeo, espero que também vos tenha tirado algumas dúvidas relativamente a que tipo de phones Bluetooth vocês devem comprar. E, claro, se gostaste, deixa aquele like fantástico aí no vídeo. E, se não subscreveste, não te esqueças de subscrever o canal. Vamos continuar a crescer e chegar aos 2.000 subscritores o mais rápido possível. E, antes de irmos embora, de eu pedir para vocês cargarem o sininho para receberem as notificações dos próximos vídeos, fiquem atentos, porque nos próximos vídeos vai haver valentes giveaways daqueles que tu vais adorar para o teu PC. Pensa bem no teu PC, pensa bem em gaming, pensa naquilo que vem aí, está bem? Um grande abraço aqui do Johnny. Ah, não, espera, 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 espera. Carrega lá no sininho para recebes as notificações, está bem? Agora que é, um grande abraço aqui do Johnny e até ao próximo vídeo. Tchau!